E aí galera, beleza? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, peças a Deus. Hoje vamos falar sobre a convocação para a culpa do mundo. A culpa do mundo vai ser no Catar. E... vai ser... vai começar dia 21 de novembro, no dia do meu aniversário. E... vamos conversar sobre as prováveis convocações do Tite. E... e o que eu acho que ele deveria levar para essa culpa do mundo. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo nesse canal. Me ajude a bater dois mil inscritos. Quero mandar um beijo, um abraço para minha amiga Milena. Que... ela fala aqui direto, assiste os meus vídeos no YouTube. Beijo, um abraço. Olha só, vamos começar aqui. As prováveis jogadoras que vão jogar a Copa do Mundo de 2018 no Catar. Alisson Berg, Ederson e Overton do Palmeiras. E... Edel Militaum. E... peraí. Zagueiro agora. Edel Militaum. Marquinhos. Sheos Silva. Gabriel Magalhães. Lagerais. É... Daniel Os... Danilo. Alex Sangro. Arana ou Teles no meio Casimiro Fred, Fabinho Pateta, Coutinho no ataque Neymar, Vinícius Júnior Richarles, Matheus Cunha, Firmino Levento Ribeiro e Gabigol na verdade o Levento Ribeiro é zagueiro não ele é jogador de meia e deixei o Levento Ribeiro aqui porque eu lembrei dele no final por isso que está aqui no ataque agora vamos pra pra como se fala o que eu acho que eu Titi deve levar zero ó meu Deus está calor aqui ó ele na minha opinião ele deveria levar o Arison Alisson Ederson Everton na zaga Edna Militão Marquinhos Thiago Silva e Magalhães é laterais Danilo Daniel Alves Alessandra Teles talvez talvez até Marcelo só que eu não sei como que o Marcelo está até porque o último jogo do Real Magra que eu assisti do Marcelo ele estava no banco que foi contra o Maxxp City ouvia lá que ele estava no banco não sei porque talvez ele não está jogando mais titular não sei e talvez levaria ele talvez não sei não sei como está o futebol dele lá na na Europa tá o agora meia no meio daquele meio ali qual qual Casemiro Marquinhos é apesar que Marquinhos está no PSG ó Marquinhos não que eu marquei aqui tá errado aqui escrevi errado Marquinhos é zagueiro meu Deus do céu tô doidão Marquinhos é zagueiro porque porque tá agora eu vou por certo eu esqueci eu vou não sei porque marquei acho que eu comprei aqui na hora de anotar o nome dos jogadores vou fazer vou olhar aqui na minha lista minha lista não cadê na minha lista aqui de provável seleção dos jogadores para a Copa do Mundo do Tite é mesmo esse ano é o último ano do Tite sem caô último ano do Tite uma seleção olha aqui deixa vamos fazer vamos fazer vamos fazer ó aguarde por favor uma eternidade depois vou colocar o Fred Fred no lugar do Marquinhos aqui no meio porque Marquinhos é zagueiro eu tinha colocado eu tinha colocado Marquinhos no meio mas fazer o que né eu me cumpri aqui tá Casemiro Fred Paquetá Coutinho Fabinho e Everton Ribeiro eu levaria o Everton Ribeiro mesmo que tem jogos de jogo no Flamengo mas o Everton Ribeiro joga na seleção melhor do que no Flamengo na moral Coutinho eu levaria Fabinho aí eu tô falando tudo de novo eu tô complicado ó agora no ataque atacante levaria Neymar claro Neymar tá aqui tá na stand list Gabigol Gabigol ele ele votou com a irmã de Neymar quando ele ele tá com com a Rafael ele se inspira muito na irmã de Neymar hum Firmino Firmino Richarlison o Richarlison daquele dos professores quando eu vejo ele quando eu vejo ele na seleção eu eu fico orgulhoso porque tipo o capixaba do meu estado representando a seleção brasileira no país o meu estado lá pra até hoje ele fez gol pra vó dele na Copa América peraí ele fez gol pra vó dele na Copa América e dia que a seleção a Copa América não eu acho que foi a Copa América eu ia falar a Olimpíada só que quem quem decidiu as Olimpíadas foi o Neymar nos pênaltis eu lembro disso agora na Copa América o Richard se matou o pênalti deu vitória pra 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 deu vitória pra vó dele não deu é deu é vitória pra seleção brasileira e o repórter foi que deve estar ele aí né ele falou assim que ele fez gol pra vó dele mandou um abraço e um beijo pra vó dele e ele esqueceu o nome da vó dele meu Deus acontece acontece esqueceu o nome das pessoas aí aí um ano depois estou exagerando mas um tempo depois ele lembrou o nome da vó dele só não lembro qual era o nome vou colocar até aí na imagem pra você ver todo dia de manhã quando eu acordava eu ia direto pro espelho pra pra ver se tava diminuindo o caroço que deu aqui e eu tava com o pensamento de jogar e graças a Deus aí com quatro dias eu fui curado aí e eu falei com Miranda antes de de entrar falei com ele que eu tava confiante falei se eu entrasse tivesse oportunidade eu ia aguardar então só tenho a agradecer a Deus mesmo falei que se eu fizesse um gol ia ser pra minha bisavó né que tá lá com seus 80 e poucos anos então eu queria agradecer a Deus e dedicar esse gol aí pra ela e agora é só comemorar e com a família que tá aí no Maracanã e também lembrar que meu primeiro gol aqui no Maracanã foi de pênalti justamente lá naquela trave então foi um momento marcante que vai ficar sempre na minha memória vamos lá por parte sua bisa tá vendo relembra pra gente o nome dela manda um beijinho queria mandar um beijo aí pra minha bisavó e que Deus ilumine ela que ela perdeu aí meu bisavô tem pouco tempo então é só mandar um grande abraço aí pra minha família e todos o pessoal lá do Espírito Santo todo o Brasil todo o povo aí que torceu por nós agora é comemorar chama bisa é porra agora eu esqueci a gente já esqueceu o nome da bisavó a gente fez matéria com ela a gente vai lembrar a gente vai lembrar a gente vai lembrar tá aqui mas eu acabei esquecendo é sei lá é muita emoção né a gente acaba esquecendo é não consigo lembrar é importante é o carinho ah importante é que que deu pra fazer o gol pra ela então é é agora é é comemorar mas se eu lembrar não eu te falo te falo como que é o nome da sua dona julita lembra como é que ele pode esquecer o nome da bisa esse cara esse cara ele é agora pra terminar esse vídeo aqui terminar de falar o jogador Bruno Henrique Bruno Henrique rapaz eu chamaria Bruno Henrique do Flamengo porque ele é bom jogador ele é bom até de cabeçada né Gabriel Gilles eu não acho Gabriel Gilles tão bom tão bom mas eu chamaria ele porque na seleção ele ele tem vídeo ele joga demais e aí galera isso foi minha as minhas opiniões e foi também as prováveis as prováveis que elas são do Tite então eu vou me despedindo daqui daqui não desse vídeo até a próxima dia 21 de novembro vocês ó dia 21 de novembro não dia que sai a escalação real vocês vão ver a verdadeira escalação é nóis falou e fui que sai a escalação